Desse, que eu fui pra aquele, pá, não sei o que, e eu empurrei o papel e falei, mas olha aqui, aqui ainda paguei mil dólares pra esse papel. Falei, era uma documentação de A a D. Sim. Falei, pô, dá uma olhada nisso aqui. Ela empurrava de volta e falava, não. Caraca. Próximo. Aí o cara tentava entrar, eu falei, peraí, meu irmão, que não acabou aqui, não. E ela ficou nessa discussão, assim, meus dois filhos aqui do lado. E nisso você é assinado com o UFC? Assinado com o UFC. Você chegou a lutar no UFC? Não, não, não. Caramba. É. Eu acho que esse é o único, é a única coisa na minha vida que eu ainda tenho, sabe, um negocinho assim, porque era um sonho, né, cara? Sim. Um sonho de todo lutador. Claro. Eu pisei no UFC com os alunos, com os amigos, né, pô, sou professor do Gabriel Napão, então, assim, cara, mas eu mesmo lutando ali, não. Entendeu? E como é que você despertou sua paixão por MMA, vale tudo? Porque jiu-jitsu é uma coisa, porrada é outra, nem todo mundo tem aptidão. Essa foi uma, é uma história muito boa também. Conta aí. Tá aí no livro também, um spoilerzinho pra gente aí, pra vocês, cara, é, é, é fantástico, isso aí todo mundo gosta, todo mundo, esse, foi inclusive uma das histórias que, na época que eu assinei com o UFC, eles amaram. Qual foi? Eles falaram, pô, vamos usar isso pra caramba, cara, não sei o que, eu tava surfando na praia, eu tinha 17, 18 anos, tava pegando onda, tal, não sei o que. São Paulo, Rio? É. E o Jorge ia lutar, no Circuito de Lutas Freestyle. São Paulo? São Paulo. E aí ele já tava lá, todo mundo lá, eu não ia, eu tava meio, pô, devagar nessa época, falei, pô, cara, não tô com dinheiro pra ir, não sei o que, ninguém me chamou, alguma coisa assim. Falei, pô, eu tava saindo da praia, passou o carro com o Léo Dalla, Nairton, Rodrigo, Rodrigo Antunes, e aí eles, pô, tamo indo lá pro São Paulo, vamos ver o Jorge Lutas, vamos lá ver o Mestrão, falei, pô, galera, beleza, mas, não, não, tá com a gente aqui, vambora, meu irmão, não sei o que, eu falei, tá bom, então vou em casa trocar de roupa. Acho que aqui trocar de roupa, meu irmão, não dá tempo, bicho. Você tá brincando. É, aí tem, pô, a gente tem cinco horas pra chegar, a gente vai chegar muito em cima, não sei o que, porque tava meio tarde já. Aí eu falei, pô, tá bom, prancha, meu irmão, larga a prancha embaixo do quiosque, lembra que os quiosques tinham espaço? Eu larguei embaixo do quiosque via 11, que foi o meu primeiro patrocinador, falei, Marquinho, toma conta aí, não sei o que, aí ele, pô, não, beleza. Cara, botei uma camisa, um chinelo que eu tinha, assim, velhinho, sentei, o carro, meu irmão, fomos. Puts! Paramos no meio do caminho, comer um sanduíche horroroso, tal, não sei o que, eu falei, pô, amarrado. Cheguei lá e sem dinheiro pra entrar, a galera já empurrando, vai, entra, entra, entramos. Tô eu na arquibancada mesmo, sentadinho, amarradão, tal, veio o Jorge olhando, aí, gente, foi todo mundo gritando, aqui, aqui, mestre, mestre, estamos aqui, não sei o que, pô. Ele olhou e falou assim, Vandame, ele me chamou de Vandame, Vandame, tá pesando quanto? Aí, eu falei, é, sete quatro, sete cinco, aí, ele, pô, consegue bater setenta agora? Pô, a gente, eu já sabia que era pra lutar, entendeu? Mas, sabe quando tu ainda tá, não? Eu falei, pô, mas pra que, mestrão? Aí, ele, pô, tu é burro, bicho, tu vai lutar, meu irmão. Caralho, você tava surfando e foi lá lutar. Tá faltando um cara aqui na categoria, meu irmão, eu já falei que eu tinha, que eu sabia que meus alunos estavam aqui, eu ia pegar alguém. Então, é tu, tá pronto. Aí, o mestre mandou, eu falei, beleza, então, tô pronto. Aí, pulei a arquibancada, fui lá pra trás, comecei a perder peso. E aí, veio a segunda parte, a mais engraçada, porque eu não conseguia bater quinhentas gramas, faltavam quinhentas gramas. Falei, meu irmão, não sai, não sai, e não sai, e não sai. Aí, veio o Macaco, Jorge, veio mais uns dois caras, assim, de nome também, que eu não lembro. Os caras, meu irmão, o cara tá salvando a categoria de setenta quilos, tá faltando um cara, pô, vocês ainda estão quinhentas gramas, pô, aí falou pros outros lutadores, vocês se importam quinhentas gramas? Aí, os caras, não, não, só tinha cascudo também, não, não, tá bom. Aí, os caras me deixaram, me deixaram lutar. Aí, pô, tô lá no meio da luta, sem acreditar, né? Pô, o estádio com, sei lá, quinze mil, Ibirapuera, quinze mil pessoas gritando jiu-jitsu. Meus amigos vieram de carro comigo, falando, caraca, meu irmão, tu é muito doido, bicho. O que que tu tá fazendo? Eu olhava pra eles, assim, na arquibancada, os caras, meu irmão, tá maluco? Aí, eu falei, cara, fiquei ali focado, pulando, tal, não sei o que, aí primeiro o cara foi um boxeiro, não lembro o cara, o nome do cara direito, e pum, derrubei, caí por cima, comecei batendo o cara, pá, não sei o que, aí o pessoal, para a luta, parou a luta, parou, o que que tá acontecendo? Parou a luta, pô, ó, detalhe, eu tava sem coquilha, eu tava sem protetor de boca, os caras vieram com protetor de boca de algum cara, eu falei, meu irmão, não vou botar isso aí não, pô, que maluco. Não, mas tem que usar, aí, outra briga de novo, pô, meu irmão, o cara tá salvando evento, vocês não querem botar protetor de boca do outro cara nele? Falei, meu irmão, eu não vou botar isso aí não, pô, tá maluco. Fui sem mesmo? Fui sem protetor, sem coquilha, sem nada, meu irmão. Freestyle de verdade. É, e aí, no meio da luta, os caras pararam, pegaram uma vassoura, começaram a varrer o tatame. Tá zoando. É, porque tinha areia da praia, meu irmão, tava cheio de areia da praia no meu bolso, que era as 500 gramas que... Caralho! E aí, eu olhei pro Jorge, falei, pô, Jorgeão, eu acho que a parada tá no meu bolso aqui, é areia, meu irmão, é isso aí. Caralho! Entendeu? Até areia do bolso, meu irmão. Você tá brincando, meu irmão. É, aí fui lá, ganhei três lutas, os caras botaram de volta e realmente tava assando o joelho, sabe quando tu fica na lona, derruba o cara, o cara te empurra, eu escorregava. Sim. Sai com o joelho todo ralado. Já fazia, já era faixa preta nessa época? Não, era faixa roxa, cara, faixa roxa e... mas eu treinava muita porrada com o Jorge, o Jorge sempre foi um time que a gente lá sempre treinou muita porrada. É, né? É. Taparia. Taparia, soco também, o Jorge era meio doido, né? Doido, né? É, completamente. Mas vou te falar que isso me atraiu bastante, eu sempre realmente gostei muito de, sabe, desse treino, de... não achava nunca que eu ia lutar MMA, essas coisas, mas eu gostava desse treino, porque, pô, eu falei... Da luta real. É, entendeu? Então, assim, essa foi minha estreia, saindo da praia. Sensacional. É. Você já se sentiu frustrado por querer assistir a eventos esportivos no seu país, mas eles não estarem disponíveis online ou sequer televisionados? E você sabia que com a NordVPN eu posso mudar a minha localização virtual e assistir a esses eventos esportivos ao vivo? E se a questão foi economizar algum dinheiro enquanto você navega e se proteger de maneira online, a NordVPN também é a solução pra isso. Isso porque a NordVPN, além de proteger você contra crimes cibernéticos, porque a partir do uso do nosso VPN, você está com seus dados totalmente criptografados, você pode também mudar o seu endereço virtual, mudar a sua localização virtual a partir do país que você escolher. E a partir disso você pode assinar serviços de streaming muito mais baratos do que os disponibilizados aqui, com catálogos muito melhores, ter acesso a conteúdos não disponibilizados no Brasil, isso com total liberdade, sigilo e privacidade. Você pode, por exemplo, assinar um streaming da Netflix a partir do México, que é bem mais barato. Você pode contratar pacotes de viagens a partir de outros países, disponibilizando viagens mais baratas do que se contratadas a partir do Brasil. Você pode comprar passagens aéreas como se estivesse localizado em outros países. Você pode economizar muito e tudo isso à sua disposição por apenas R$ 9,34 por mês. Ao longo de dois anos você paga apenas R$ 9,34 por mês e ainda ganha mais quatro meses extras. E, se nos primeiros 30 dias você se arrepender, você tem seu dinheiro de volta, totalmente reembolsado. Beleza? Não deixe de assinar NordVPN a partir do link na descrição desse vídeo. Tem aqui embaixo. Abraço, galera. E aí, como é que foi depois de 10 anos aqui sua ida para Los Angeles? Você foi para lá para ensinar jiu-jitsu ou para lutar mais? Na verdade, eu fui para lá a primeira vez, porque aí eu já estava no Vale Tudo, no MMA, já estava crescendo o nome. Eu falei, cara, eu acho que lá vai ser mais fácil eu ir para o UFC. Mano. Entendeu? E foi. E foi assim que eu estava invicto, acho que 16, 17 lutas. Chegou a treinar com algum dos brasileiros que estavam lá? Pô, eu treinei, cara, eu treinei... Você foi para Los Angeles? Eu fui para Los Angeles. Lá tinha o... Eu treinei com o Lioto, com o Valide, com o Dan Henderson, com o Randy Kutu. Era o Raw. Raw Team. Raw Team. Eu lembro. Real American Wrestlers. Real American Wrestlers. Rico Chaiparelli. É o técnico. Grande coach, grande coach. É, né? E aí, o que eu fazia? O Jorge já estava em Miami. Eu falava, Jorge, tem que vir para cá. O Jorge vinha para a minha casa. Ficava um mês antes, dois. Aí a gente ficava treinando. Inclusive, eu trouxe o Jorge, porque o Jorge lutou também. Isso em que ano, Wander? Em 2002, 2001, 2002. Nessa época, dizem que o Randy Kutu, quando pensou em lutar MMA... Dizem não, ele mesmo disse. Ele procurou o Rickson, na Califórnia, para dar um treino e foi finalizado sete vezes no mesmo tempo. Acredito. Acredito. Acredito que sim. Ele falou. Até porque, aí, a maior galera fala, pode estar exagerando. Não, não. Foi o próprio Kutu. Eu treinei com o Rickson. Eu sei como é que é. Eu treinei quando o Jorge... Porque o Jorge é preto do Rickson. Sim, tá ligado. E aí, como eu estava lá na Califórnia, o Jorge falou, cara, procura o mestre. Fala que é meu aluno e vai treinar com ele. Eu realmente treinei com o Jorge durante um bom tempo. Com o Rickson. Com o Rickson, desculpa. E é brabo mesmo, né? Brabo, irmão. Brabo. Qual era a diferença do jiu-jitsu dele pros demais que você já havia treinado? Eu acho que o ajuste dele é muito forte. O ajuste? É, o ajuste. Se você falar assim, pô, tem algo especial? A mente dele. A mente dele é muito forte. Entendeu? Sim. Mente muito forte. Tô dizendo, assim, de coisas que a gente foi treinar a parte personal, né? O pessoal ali. Cara, a gente foi levantar um peso que eu falei, pô, não... É um peso, né? Ele falou, não, vamos tirar aqui pra você, tá? Mas ele tinha uns lances de equilíbrio, sabe? E o cara, meu irmão, na respiração, na mente dele, ele, pá, botava certinho. É mesmo. E eu não conseguia levantar nem um pro lado. Eu ficava com vergonha, né? Eu falei, pô, tô fazendo na frente do mestre aqui, meu irmão. Você diz aqui equilíbrio do corpo, né? Do corpo com a mente. Entendeu, cara? Respiração. Consciência corporal, de fato. Aquela parada que ele faz do pescoço, que ele vai pra frente. Sim, sim. Tu acha que aquilo ali é... Não, eu não acho que nada é caô. Você tá doido. Aí, cara, juro. É... Tô dando um exemplo. Tá. Se eu sair um metro, dois metros de distância daquele negócio lá e fiquei mantendo ali, foi o máximo. Muito forte, muita puxada pra trás, tendo que manter o pescoço pra frente. E a respiração, que até hoje eu faço mal. Não, cara, olha. Consciência corporal é um negócio que eu levo muito a sério. Não por acaso eu trouxe o Orlando Cânia aqui pra trocar uma ideia. Que foi o mestre dele, né? Que foi o mestre dele. Foi o mestre dele. A parte de respiração, yoga, ginástica natural. É muito mais sério do que a galera... É porque não é popular, não é mainstream, não é onda, não é moda. Aí a galera não leva a sério, mas... Pensa comigo, Vander. Quantos caras você vê dominando um peso externo via barbel, via... Todo mundo. Tomou uns produtinhos, ajustou, você vai levantar o peso. Agora, manejar o próprio corpo... Porra, meu irmão, é outra parada. Segura na barra, estica a perna. É outra parada. É assim... São níveis assim, que não dá nem pra gente... Pô, meu irmão, eu vou levantar um... Eu faço um agachamento com 140 quilos na barra livre. Forte, forte porra nenhuma. Forte é o cara que pega aquela barra, pega aquelas argolas e mantém o corpo ali, meu irmão. Quase que em 90 graus, segurando pela argola. E você vê cada músculo do cara sendo trabalhado ali. Músculo que você nem sabe que existia e a respiração ali. Eu acho isso muito sinistro. Sinistro, né? Muito. E você viu de perto o Rickson com esse domínio do corpo. Vi, vi total. Mestre é diferente, cara. O Jorge já tinha falado. Eu também não acreditava que eram essas coisas todas, entendeu? Como tem muitos que falam... Não, não é isso tudo, não sei o quê. Aí eu tô te falando aqui. Eu estive lá e eu vi e vi outros grandes nomes pintarem lá. Sim, mano. E ele fazia a mesma coisa que fez comigo. Porque na primeira vez que eu saí de lá, eu achei que era Faixa Branca. Falei, meu irmão... Não sei de gente. Não sei nada. Saí frustrado de lá. Falei pra ele, mestre, tô indo embora. Ele ficava rindo. Falei, não, tô indo embora. Eu fui embora. Eu tinha feito o final do Pan-Americano. Sei lá, 2003, 2004, contra o Feitosa. Fez três lutas antes do Feitosa na final. Zero a zero. Deram a bandeirada pra ele. Pô, e comecei a treinar na academia e o cara me pegou cinco vezes, irmão. Porra. Entendeu? Sim. Aí eu até brinco. Meu brother Shaolin falou assim, Vandão, pô, Vandão, tu respeitou? Shaolin, Vitor, Shaolin. Vandão, porque o Shaolin me perguntava como é que eu mexo. Eu falei, pô, Shaolin, o cara me pegou cinco vezes. Não, Vandão, não é possível. Ele falou isso. Não, não, não. Tu respeitou. Sensacional. Falei, pô, Shaolin. É? Entendeu? Caralho. Agora, tem uns que acreditam e outros que não acreditam. Porra, eu não tenho mais. Eu não tenho porquê de falar isso. É, pô. Entendeu? Foi uma honra pra mim treinar com o Messi. Ele sabe disso. Tenho de errado com o Messi. Eu deixo bem claro. Entendeu?